E agora? Oi? Pescador bom? Pescador bom, tem rolado? Já tá mais... E aí, eu vou tirar outra. Vou tirar outra. Agora sim dobrado. Gosta dobrado ou gosta mais assim? Indicado. E aí? Como é que chama o nome desse peixe? Como é o nome desse peixe, Ferreira? Barriguda. Barriguda, velho. Ah, mas daí tá pra vender, porra, tá pra vender, tá aí, porra, o doido aí quer vender, o doido aí, ó Agora na Bahia tem cada bichão da bichinha É mesmo, é? A ova? A ova, papai A ova não tá na internet não, não tá na internet não Ele tá ligado, né? Ele tá ligado, né? É o mergulhador Mergulhador de plástico É do fantástico É do plástico É do plástico Aí daí tem a manha Ela se perdeu o celular Eu vou furar o que eu vou fazer Eu vou furar o que eu vou fazer É a parte mais importante É a ova do bicho Vai tomar com álcool Você vai gostando, né? É uma menina, olha Esse caviar vale 20 conto Esse caviar vale 20 conto É o padrinho É o pescador É o pescador O padrinho É o pescador É o padrinho É uma jogada da verdes que tem aí Ah, eu sei quem é ele É um velho que vai estar sozinho É um velho que vai estar sozinho É um velho que vai estar sozinho Um pedaço pra gente levar pra salar, né, Ferreira? Olha o cara aí, Zé Liturou, ó Olha, Ferreira, pega aí, Ferreira Passar lá, olha aí Bota lá na bolsa Aí lavou, meteu o sal Pra que ele litrou, não vai dar nada Comprar outra Isso aí dá um litro É, não tá quase na metade Passa com um pauzinho lá e já tá na metade É, não tá quase na metade Tem que ser tudo ali, Curiu, tá legal É, tu tá chegando aqui Vem lá na tampa Vem lá na tampa Já chegou agora aí Vem lá no outro ferrar aqui Olha, manda aquele Ferreira Vem lá pegar o feixe aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.